DJ Henrique de Ferraz Vai te ensinar como é que faz piranha Vem com essa buceta, vem com essa buceta Sentando e contrai, sentando e contrai Sentando e, sentando e contrai Sentando e, sentando e contrai Sentando e, sentando e contrai DJ P, foi na ruinha Eu sempre avisto ela lá no Singa Eu sempre avisto ela Taca Pereireca, DJ Piu te atravessa Taca Pereireca, DJ Piu Taca Pereireca, DJ Piu te atravessa 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 Tomando um Jack, fumando um Beck Tomando um Jack, fumando um Beck Vai safada, dando bucetada Vai safada, dando bucetada Vai safada, dando bucetada Vai safada, dando bucetada DJ Henrique olhou pra ela Ela tá sorrindo Henrique olhou pra ela Ela tá sorrindo Tá pedindo pinto Olha, se liga, menina safadona É o DJ Piu Te-ta que te abandona Te taca, te taca, te taca e te abandona DJ Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz Aê Pio, é Pio DJ Pio DJ Henrique de Ferraz Ela tá sorrindo Henrique olhou pra ela Ela tá sorrindo Tá pedindo pinto Tá pedindo pinto Tá pedindo, tô pedindo, tô pedindo